Melhore a saúde dos seus rins consumindo estes oito alimentos. Uma dieta adequada é fundamental para manter nossos rins em perfeitas condições e evitar que possam desenvolver complicações que possam repercutir na saúde do resto do organismo. Ter uma boa saúde renal é tão importante quanto ter um bom funcionamento cardíaco. Pensando nisso, hoje falaremos sobre como melhorar a saúde dos rins. Embora não nos demos conta, os rins são órgãos que trabalham dia e noite para filtrar o sangue e remover, através da urina, uma grande quantidade de resíduos de que o corpo não precisa. Estima-se que cheguem a processar cerca de 190 litros de sangue para eliminar os 2 litros de água e manter a pressão arterial em níveis estáveis. O problema é que, assim como acontece com outros sistemas, podem apresentar interrupções em seu trabalho devido ao acúmulo excessivo de toxinas e líquidos. Como consequência, começam a trabalhar em um ritmo mais lento. E, com os dias, geram uma série de reações negativas que reduzem a qualidade de vida. Devido a isso é primordial melhorar os hábitos de vida, adotar uma alimentação saudável e aumentar o consumo de líquidos. Hoje queremos recomendar 8 alimentos que, por suas propriedades, são ideais para protegê-los. Descubra-os Alimentos para fortalecer a saúde dos rins 1 Couve As folhas da família da couve, são um alimento muito recomendado, para proteger os rins do dano causado pelos radicais livres, e pelas toxinas. É um alimento rico em fitoquímicos e fibras naturais que, após serem assimilhados no organismo, protegem as células e tecidos destes órgãos. Seu teor de vitaminas e minerais, diminui o risco de insuficiência renal, é, ao mesmo tempo, fortalece a saúde imunológica, para evitar infecções no sistema. 2 Frutas silvestres para melhorar a saúde dos rins O consumo regular de frutas silvestres proporciona ao corpo quantidades significativas de vitaminas A e C, ambas necessárias para estimular as funções renais. Seus compostos diuréticos apoiam os processos de eliminação dos líquidos e reduzem a inflamação. Contem fibras naturais e compostos antioxidantes, que criam uma barreira protetora contra os danos causados pelas toxinas. Além disso, atuam como um tônico para a bexiga, e nos ajudam a evitar problemas, como a cistite, e as infecções urinárias. 3 Alho A ingestão regular de alho cru, reduz o risco de sofrer de insuficiência renal e infecções do trato urinário. Este condimento concentra propriedades antioxidantes e antibióticas, que ajudam a remover as toxinas e micro-organismos acumulados nos rins. Por sua vez, atua como um anti-inflamatório e depurativo natural, por isso é ideal, para restabelecer as funções renais, enquanto promovem a expulsão de metais pesados. 4 Maçã As maçãs têm propriedades diuréticas e desintoxicantes, que apoiam o processo de limpeza dos rins. Seu alto teor de fibra dietética, além de compostos antioxidantes, fortalece a saúde renal e diminui o risco de desenvolver pedras e infecções. Contém ácidos naturais e minerais essenciais, que ajudam a regular o pH, enquanto freiam o excesso de inflamação e a retenção de líquidos. 5 Berinjela Incluir berinjela na alimentação regular Contribui para manter rins saudáveis e, ao mesmo tempo, oferece benefícios para a saúde cardiovascular. Este alimento é uma fonte importante de vitaminas A e C e minerais como potássio, que ajudam a depurar os rins, para evitar o desenvolvimento de problemas crônicos. Suas propriedades diuréticas aumentam a produção de urina e facilitam a limpeza da bexiga e dos condutos urinários. Além disso, dado que contém poderosos antioxidantes, é ideal para evitar o estresse oxidativo e as condições causadas pelos radicais livres. 6 Couve-flor Este vegetal crucífero é uma importante fonte de vitamina C e ácido fólico, ambos necessários para fortalecer os rins e prevenir o desenvolvimento de infecções. Seus compostos antioxidantes ajudam a neutralizar os efeitos tóxicos dos resíduos retidos, e, dado que evitam a inflamação, diminuem o risco de insuficiência e câncer. Como se fosse pouco, seus nutrientes promovem a circulação do sangue, o que é determinante, para manter os rins limpos e livres de materiais pesados. 7 Azeite de oliva Os ácidos graxos essenciais do azeite de oliva não apenas, são ideais para regular os níveis de colesterol, mas também diminuem a oxidação, e promovem o bom funcionamento renal. Seu alto teor de antioxidantes protege as células contra a ação negativa dos radicais livres, e, graças a isso, reduz o risco de sofrer de câncer e doenças inflamatórias. 8 Clara de ovo A clara de ovo é um alimento de alto valor biológico que, por seu teor de aminoácidos essenciais, é ideal para estimular o bom funcionamento dos rins. Estes nutrientes ajudam a sintetizar as vitaminas e minerais, por isso fortalecem a saúde renal e imunológica, para reduzir o risco de infecções. Você está preocupado com a saúde dos seus rins? Aumente o consumo dos alimentos mencionados e inclua-os em uma dieta balanceada e pobre em gorduras prejudiciais. Aumente o consumo dos medicamentos Aumente o consumo dos medicamentos